Saudações Mateiras Irmãos do Mato! Como vocês estão vendo aí os presentes que eu ganhei este ano, Rupur Bushcraft 2024, quase não couberam aí na mesa, né? De tanto que é a generosidade das pessoas que participam do evento. E este ano, para quem ainda... Saudações Mateiras Irmãos do Mato! Como dá para vocês perceberem aí os presentes que eu ganhei este ano quase não couberam na mesa, né? Foram muitos presentes aí representando a generosidade das pessoas que compartilham da paixão por essa prática incrível do Bushcraft, né? E para quem ainda, por acaso, não conhece o evento, o Rupur Bushcraft aconteceu em Florianópolis no final de semana passado, dias 19, 20 e 21 de julho, né? Que é o... das épocas melhores aí para a prática do campismo, o Bushcraft, né? Que é o inverno. E este ano contou com bem mais pessoas, né? Devido ao sucesso do evento no ano passado. E para quem, por acaso, ainda não veio ao evento ainda, nessas duas edições em Florianópolis, eu aconselho, eu recomendo, como diria o Paulo Momento, né? É um... realmente é um evento incrível, né? Eu já falei aí outras vezes que o Rupur, ele... nessa data aí, ele é apenas um encontro físico, né? Na realidade, o Rupur acontece o ano todo aí com esse companheirismo e essa amizade que as pessoas aí do meio têm, né? Então, esse espírito do Rupur, ele acontece o ano todo. E nesses dias aí, ele é apenas um encontro físico, né? Ele é... é a data onde as pessoas acabam se encontrando, né? Para se verem aí e trocarem experiências. E esse ano não foi diferente. Foi realmente sensacional com todas as palestras, né? Oficinas, né? E tudo mais, teve algumas novidades, né? Esse ano, como a palestra do pessoal da Materia Capitão Rodrigo, lá do Rio Grande do Sul, que a gente conheceu através do pessoal do Moidu Bushcraft, né? Que, para quem não sabe, acontece lá em Pelotas. E a gente conheceu o pessoal da Materia lá e acabou convidando eles para vir para cá também. E também a novidade da ação da Caluce. Aconteceu esse ano também. Tiro ao alvo, distribuição de brindes. Então, foram algumas das novidades, né? Que tiveram no evento. E, como eu falei, para quem não veio aí esse ano, vale muito a pena, né? Vir participar desse evento aí. Foram bastante pessoas que não tinham vindo no ano passado, né? E a gente teve a oportunidade de se conhecer, se encontrar e trocar experiências aí. Enfim, botar o assunto em dia. E, principalmente, se encontrar em volta da fogueira, né? E o intuito principal desse vídeo é chamar as pessoas para o evento do ano que vem, né? Que a gente está decidindo data ainda, mas geralmente acontece em julho, né? Vai ser divulgado aí logo em seguida. E mostrar para vocês aí os presentes que eu ganhei. Provavelmente algum eu vou esquecer de quem que eu ganhei, mas me desculpem aí, porque foram muitos presentes. Aí eu vou mostrar para vocês agora, um por um, mais de perto, quem foi que me deu e o que foi que eu ganhei no Rupur Bushcraft 2024. Vou começar por aqui, que foi esse pedaço de couro aqui. Esse café vindo da Colômbia. Esse artesanato aqui, indígena. E essa isca de fogo, que é uma paina. E esse fungo aí, para a gente poder fazer isca de fogo também, que eu ganhei do meu grande irmão Hélio Marim. Gratidão aí, Hélio. Aqui, alguns adesivos. Nikolai Mirsk, dispersa apresentações, né? Do Carme Clube Cerrado. O adesivo do Rupur, de 2022, que foi o Diego que me deu. Aqui, o adesivo do Mike, fazendo trilhas, né? Um irmão que a gente conheceu esse ano agora. Maia Bushcraft, do grande irmão Rodrigo Maia, né? Nosso grande irmão aí, já de bastante tempo. Adesivo também do nosso grande Celoco, Angelo, Bio 72. Adesivo do Selváticos, né? Que é o companheiro lá da Operadora 06. E o cartão do Nikolai Mirsk. Aqui, os pets, né? Como eu sempre digo, são a alma do canal. Do Alessandro, Selva História de Venturi. Aqui, pé de fogueira. Lindo pet aí. Representando a arte do fogo. Esse aqui, sem dúvida nenhuma, um dos pets mais bonitos que eu já vi. Parabéns aí, todos são bonitos. Mas esse aqui realmente chamou muito a minha atenção pela simplicidade, né? E tudo mais, as cores também. Da Gi Outdoors, da equipe extremo lá de Pelotas. Parabéns aí, Gi. Foi a arte feita pelo filho dela. Um pinheiro aqui estilizado, né? Sensacional, sem palavras. Aqui, o pet do Moidu, do ano passado, desse ano, quer dizer, mas que já aconteceu, né? Foi em abril, que eu tinha ficado de pegar lá, acabei esquecendo e o Otávio fez o favor de me trazer. Aqui, do Lidercraft, um irmão lá que faz as artes do couro, certo? Aqui, do Charles Marclay, outdoor. Belo pet aí, formato diferente. Do Rovani, rolê no mato, que eu não tinha ganhado ano passado e ganhei agora. Leopoldo, sobrevivendo ao jogo, né? Todo mundo já conhece. Aqui, do Wester, né? Bushcraft, sobrevivência. Grande Wester, um irmão que eu já queria conhecer há bastante tempo. E tive a honra de conhecer esse ano, hein? Então, é uma honra grande mesmo, ter conhecido ele de perto. O pet do EMCG desse ano, me trazido pelo Arthur Jorge, né? Mas, se eu não me engano, foi o Valdemir que me entregou. O pet do nosso grande irmão, o Nikolai Mirsk. Aqui, do projeto Desbravador, do Junior Desbravador Bushcraft. O grande projeto aí dele, que eu já participei, inclusive, de algumas oficinas no projeto dele. Parabéns aí, Junior, pelo teu projeto. Aqui, o pet do Rupur de 2023, que, na realidade, estava comigo na jaqueta. Na hora, o Diego tirou o de 2023 e colocou o de 2024. Que deve estar na jaqueta ainda, por isso que não está aqui. Mas, considerem eu de 2024. Esse aqui, o pet do Rafa. Um grande irmão que eu conheci esse ano aí, do grupo Madalena Bushcraft. Obrigado aí, Rafa. Aqui, dispensa apresentações, o pet da Rádio Rupur. O pet do Mike, fazendo trilhas. Aqui, o pet que estava faltando na minha coleção, né? Do nosso grande irmão do mato, Valim. Vitor Valim, Outdoors. Que participou junto com o Nicolai da oficina do Carvin, né? Mostrando a prática da colher. Aqui, um belo pet também, que eu tive o prazer de ser contemplado aí. Um dos primeiros a ser contemplado. Do grande irmão Biel, tá? Um grande abraço aí, Biel. Aroeira Bushcraft, lindo pet, marrom e preto. Aqui, um livro. Um caderno de anotações, né? Que eu ganhei do Carlos Telber. Uma dedicatória aí. Estava ele e o filhinho dele, né? Está aí a dedicatória. Sem palavras para agradecer. Esse lindo presente. Esse livro é um dos presentes que eu não lembro de quem eu ganhei, tá? Peço desculpas, mas eu não lembro de quem que eu ganhei. Foi muita correria ali na hora e eu acabei esquecendo de quem que foi, certo? Vamos passar pra cá. Do Diego. Vou dar uma clareada aqui. Do Diego Desbrava Rio. A tarjeta aí do Rupur Bushcraft. Vida mateira. Pulseira de paracord. Um chaveiro, tá? E alguns paracordes, né? Da Paracord Aventura. Quem quiser ajudar o Diego lá, adquira aí os produtos da Paracord. Acord Aventura é parceria do Diego lá no canal dele. Desbrava Rio. Obrigadão aí, Diego. Aqui é o Fat Wood. Esses aqui eu ganhei do Edge, né? Survival Tática, o 60x7. 70x7, desculpa. Pedaço de Fat Wood. Aqui é o Fire Disc, né? Uma latinha do Fire Disc. Aqui a Vela Survival, né? Mais uma latinha. E aqui o Fat Wood, 100% natural, raspado já, né? Uma caneca do café dele. Aqui é um café também com um coadorzinho, provavelmente, que tem aqui. E o café também, que ele tá disponibilizando aí. Quem quiser esses produtos, procura o Edge lá. Survival Tática, o 70x7. Aqui as camisetas, tá? Eu ganhei da Rádio Rupur, uma da Thalita e outra do Vandeco. Obrigado aí, a Rádio Rupur, né? Thalita e o Vandeco, que são protagonistas aí da rádio. E animaram o evento aí como ninguém. A do meu grande irmão do mato, que eu tive a honra de conhecer esse ano, pessoalmente, né? A gente já se fala há bastante tempo, já se conhece há anos. Mas tive o prazer de conhecer ele pessoalmente esse ano no Rupur. Ele veio de muito longe. Foi um dos que percorreu mais de 3 mil quilômetros pra estar aqui no Rupur. Todo mundo já deve conhecer. É um dos grandes bushcrafters aí do Brasil, né? Sem dúvida nenhuma, o Arthur Jorge Bushcraft. Pra quem não conhece ainda, por acaso, segue lá no canal dele, Arthur Jorge Bushcraft. Na área, como ele fala. Então, foi um grande prazer conhecer ele. A camiseta do Biel, né? Aroeira Bushcraft, linda por sinal, marrom e preta. Tive o prazer de reencontrar ele de novo. Ele já estava no Rupur passado. Aqui a camiseta da Caluce, né? É parceiro do canal. Quem quiser adquirir os produtos da Caluce, tem o cupom aí MATOVERDE10, né? Eu ganhei a camiseta pra participar lá da ação. Ganhei o boné também, mas falei com eles e eu sorteei o boné na minha oficina do Tri-Stick, que é a oficina do entalhe. Sorteei lá. Então, foram dois presentes que eu ganhei deles, né? Continuando aqui, a grelha de acampamento, a gente monta na hora, né? Vira aquela parte pra baixo aqui e coloca um cabo da Light My Fire, uma marca consagrada aí no mercado. Ganhei do grande irmão que eu não conheci esse ano, o Woodson, né? Inclusive, eu estava conversando com ele aí, porque eu encontrei ele depois que terminou o Rupur. Encontrei ele na avenida ali, ele estava saindo do camping, ele ficou mais uns dias ali. E aí eu estava contando pra ele que ano passado eu cheguei lá no camping e já tinha uma pessoa no camping, né? Então, eu fui o primeiro a encontrar essa pessoa, que foi o Adilung, o Fagner, né? E depois eu tive que buscar algumas coisas no camping e encontrei o Lauro, que foi a última pessoa a sair do Rupur. E esse ano, quando eu cheguei no Rupur, estava lá o Woodson, que foi o primeiro a chegar, né? E quando eu encontrei ele na avenida ali esse dia, que eu tinha ido também buscar algumas coisas, ele estava sendo o último a sair, né? Então, foi um fato curioso aí que aconteceu, né? Ele encontrei ano passado o primeiro e o último, e esse ano também encontrei o primeiro e o último, que foi a mesma pessoa, que foi o Woodson. Grande abraço aí, Woodson. Aqui, adesivos do Alceu, fomos acampar, né? Um grande irmão que eu já conheci há um tempo, aí é membro do canal, e ele me deu junto esses discos aqui, que aqui dentro tem discos de iniciador de fogo e esse apito aqui, né? Um baita irmão que a gente já se falava aí antes e agora se encontrou. Esse aqui é um daqueles presentes que eu não lembro quem que me deu, tá? Já tentei puxar na memória aí, mas acabei não lembrando, certo? Aqui, é... Uma faca que eu ganhei do Fagner, da cutelaria de Lung, tá? Faca realmente belíssima, né? Gostei demais. Uma faca com um bom tamanho, né? Uma bainha bem bacana também. O Fagner, que veio com a filha dele, com a Giovanna, né? E... Me presentou com essa belíssima faca aí, certo? É... Junto com a camiseta do Aruera, o Gabriel, Ele me deu esse presente aqui, que tem uma pequena historinha, né? São potinhos pra botar temperos, né? Pra levar pro mato. E... O Biel me contou que... Ele sempre que ele via nos vídeos eu abrindo os potezinhos, Ele disse que sempre pensava, assim, que... Seria legal se os potinhos fizessem aquele barulhinho, né? De abrir. E os meus potinhos nenhum fazia, porque... É... Geralmente eram de rosqueada. E ele procurando aí, achou esses aqui. Com... Botou um adesivo dele. E eles agora... Fazem o barulhinho. Então... Assim que tiver vídeo aí de comidaria no mato, Eu vou usar os potinhos que fazem o barulho, Biel. Valeu, irmão. Obrigado demais. É... Aqui do Cantone Couros, né? Dois potinhos também, pra... Botar aí na cinta. Também, né? Pode... Uso múltiplo aí, pode ser... Contei várias coisas, né? Vou pensar ainda o que eu vou usar. Obrigado, Cantone. O Cantone... Né? Pra quem ainda não conhece, Cantone Couros. Pesquisa ali na... Na internet. Adquire os produtos dele lá. E... Foi uma das maiores felicidades desse ano. Porque todo mundo que conhece o Cantone sabe da dificuldade que ele passou aí com... Né? Problema que ele teve e tal. E... Ele... Passou por cirurgias aí. E ele tava caminhando com dificuldade no Rupur... Retrasado. E esse ano, quando eu vi ele lá caminhando perfeitamente, como se não tivesse tido nada nunca. Foi uma das grandes felicidades aí, minha, nesse Rupur. Inclusive, falei isso pra ele pessoalmente, né? Então... Obrigado aí, Cantone. Parabéns pela tua conquista. Esse aqui pessoal, eu não me lembro também de quem que me deu, tá? É um potinho com isca de fogo. E uma... E um casezinho de couro. Né? Botar o potinho dentro. Infelizmente eu não lembro aí quem que me deu, mas... Tá igualmente no meu coração, né? Esse presente. Aqui, uma... Algumas jaspis vermelhas. Esse aqui foi o Maia que me deu. Na visita que ele fez na Bahia. Ele me trouxe algumas pedras que faíscam muito, né? Essas jaspis vermelhas aí. Já testei lá, enquanto ele tinha me dado. Enquanto ele me deu, né? Na hora. Produzem muita faísca. Essas aqui também... Esse aqui também é... É, o refil pra fogareiro Akenozeli. Também que eu ganhei lá em... Não lembro aí quem que me deu, né? Mas enfim, não menos importante. Aqui, do grande irmão Ângelo também. Senaco! Ele me deu aí algumas iscas de fogo tecido carbonizado, tá? Um microfone... De lapela. E um microfone externo. Vou começar a usar em seguida aí nos vídeos, né? Pra melhorar a qualidade dos vídeos do canal. Aqui, um presente icônico, né? Que é uma... Chaleirinha aí. Bem bushcraft. E fazia tempo que eu queria e não tinha uma. Quem me deu foi o Felipe Parrilha, do perfil Parrilha Outdoor. Obrigadão aí, Felipe. Ela tem uma borrachinha aqui pra não esquentar, né? E ela fica parada aqui em cima, não cai pro lado. Muito bacana. Sensacional. Aqui, um lenço escoteiro, tá? Trigésimo nono grupo escoteiro católico Dom Luiz Gonzaga Fernandes, tá? Com o... Anel Lobinho aqui. Muito legal. Quem me deu foi o grande irmão Fábio Góes, que veio lá da Paraíba também, junto com o Arthur Jorge Buschcraft. Aqui, um Bornau Vintage. E uma pecinha aqui que a gente usa geralmente pra raspar, pra ralar qualquer tipo de alimento, né? Queijo, qualquer outro tipo de alimento, salada. E ele me deu pra... Com a finalidade de raspar Fat Wood, né? Foi o grande Charles Marclay, né? Figura icônica aí, que a gente conheceu agora, do Buschcraft, tá? E... Tá aí. Vou tirar aqui de baixo uma coisa que tem aqui. Então, um grande Charles Marclay aí. E vou botar esse outro presente aqui em cima. Esses presentes aqui, que estão aqui, que eu vou mostrar agora, eu deixei por último. Porque... Foram esses que estão aqui, ó. Essa colher. Esse formão pescoço de cisne. Esse pratinho, essa gamelinha. E essa revista, que foram me dadas junto com a camisa do Biel. E com aqueles potinhos. O pessoal me chamou ali, do Carve em Clube Cerrado. Me deram esses presentes aqui. E me falaram lá, fizeram uma homenagem. Na hora, eu fiquei muito emocionado pelas palavras. Quero agradecer demais a eles, né? Que foram o... Nicolai Milski, o Vitor Valim, o Biel, o Fernandinho, o Rômulo, que estava junto também. E aí, eles fizeram lá uma vaquinha e compraram esse pescoço de cisne aqui para me presentear. Essa gamelinha aqui, o pratinho, que foi o Vitor Valim que fez. Uma bela de uma peça. Um grande mestre aí do Carve em Nacional. Essa colher, que é emblemática, porque ela foi feita pelo Nicolai Milski, né? E foi de uma madeira que eu mesmo levei para o Rupur do ano passado. Uns pedaços de cinamomo, que foi a Lenara, minha companheira, que plantou há 26 anos atrás, quando ela chegou aqui em Floripa, ela plantou essa árvore, né? E depois de 25 anos, eu peguei um pedaço da madeira, levei para o Rupur do ano passado. O Nicolai levou para Brasília, entalhou essa colher e me trouxe esse ano de presente. Então, é realmente um presente emblemático, que representa muito do que o Bushcraft se propõe. Vieram todos nesse saquinho aqui. E essa grande revista aqui, que eles editaram, né? E eu tive a honra de ser um dos primeiros a receber. É a revista do Carve em Clube Cerrado, que o grande Renaldo também faz parte e não estava esse ano, infelizmente. Ele estava ano passado. E a expressão dele, passando a instrução aí, olhando para a Cuxa, diz muito, né? Desse projeto aqui. Então, realmente a gente tem muito orgulho dessa família aqui. CCC, Carve em Clube Cerrado. Dar uma palhinha para vocês aqui da revista. Fiquei sem palavras, né? De ter ganhado esse presente aqui, que eles ainda nem tinham apresentado no Rupur ainda. Então, realmente é um trabalho... Tem nem palavras para definir o trabalho do pessoal. Aí do Carve em Clube Cerrado. Levando aí essa prática incrível do Carve para outras pessoas. E também achando um destino para as podas lá de Brasília, onde eles moram. Que muitas vezes iam fora essas madeiras, né? Ou iam sendo descartadas. Então, eles estão dando um fim para isso e repassando esse conhecimento. E ensinando as pessoas a transformarem essas madeiras em utensílios. Então, meus parabéns aí para todos eles aí do Carve em Clube Cerrado. Quase que eu ia esquecendo aqui o poncho. Que eu sou padrinho do poncho, né? Da Explorando em Família. É o poncho leve deles. Eles têm o outro pesado. Mas eles estão... Esse aqui é um dos primeiros que sai, né? Com esse tecido leve. Eu vou testar esse poncho aí nos meus próximos vídeos. E dar o feedback para eles de como é esse material, né? Então, eu quero agradecer demais aí por ter sido escolhido como padrinho do poncho leve deles. E... E aí nos vídeos eu vou usar e dar a minha opinião sobre os pets. E por último, e não menos importante, né? Deixei esses dois aqui por último também, que são bem emblemáticos para mim. Um deles é esse colar aqui com um pingente ponta de flecha aí. Que foi o grande amigo e irmão que o Mato me deu aí, que é o Amaral. O Gilson Amaral, do perfil Amaral Bushcraft, se não me engano. E... Ele mesmo que fez, né? É... Um presente que vai ser muito bem usado aí, guardado com muito carinho. E esse aqui também, muito emblemático. Isso eu consigo mostrar mais de perto aí, se o foco pega bem. Que é a Kombi Craft, né? Estilizada aí, da mesma cor da Kombi Craft. Azul e branco. Que foi o grande irmão Mauro EDC Caissara que me... Que me trouxe aí de presente. É... Realmente... Todo mundo aqui de casa adorou esse presente aqui. Tenho que cuidar para não perder ele agora, para ninguém, né? Para eles não me levarem, não darem de mão nessa Kombi. Vou ver se eu consigo fixar ela no painel da Kombi. Então, é um presente que... Como todos os outros, tocaram bastante nosso coração aqui. Então é isso, pessoal. É... Isso aqui tudo... Né? Independente da coisa material, mas eles... Demonstram todo esse carinho aí que a gente recebe do pessoal, né? Recebeu do pessoal, desse Rupur aí, né? Além do encontro, a gente também recebe esses presentes aí. E... Não tenho palavras para agradecer a todos, né? São presentes carregados aí de história. E... Muito carinho mesmo. Então... Não tenho palavras para definir o que é esse evento, né? E o que são esses presentes aí. Agradeço a presença de todos e a gente se vê no mato. É... Que...